A doutora Raquel Moiré, que está com a gente hoje, que é infectologista, para falar sobre as hepatites. Afinal de contas, hoje é um dia muito importante, né? Sim, a cor amarela que você está aí é muito importante, porque hoje é o julho amarelo. Muito bom. Vamos assistir um VTzinho e a gente volta para falar sobre esse assunto já já. A hepatite viral é uma inflamação no fígado, causada por alguns fatores, como o abuso de consumo de álcool e drogas e também alguns vírus que prejudicam o seu funcionamento. Os tipos mais comuns da doença são A, B e C. Dados do Ministério da Saúde revelam que entre 1999 e 2010, foram diagnosticados mais de 300 mil pacientes com hepatites virais. Além disso, foram mais de 20 mil óbitos recorrentes da doença. Atualmente no país, a hepatite C é a principal causa de doença crônica do fígado e também a mais frequente indicação de transplante hepático. Hoje, 28 de julho, é dia mundial da luta contra as hepatites virais. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde em 2010, com o objetivo de cumprir metas e realizar ações para prevenir a doença. Então tire suas dúvidas sobre as hepatites virais e saiba mais sobre esse mal, aqui e agora no Mulheres. E você vê que coincidência bacana o estar de amarelo hoje, para lembrar todos a respeito desse tema importante. Foi realmente uma coincidência, né? Mas é importante lembrar também que as hepatites são um assunto que a gente tem que levar a sério realmente, pela gravidade de algumas delas, não é doutora? Isso, hoje por ser o dia internacional, já vai ter as testagens para B e C. De forma gratuita, na rede pública. De forma gratuita, na rede pública, em todo lugar, até o fim de semana, até o dia 31. Ai, que bom! Isso é muito importante. Quem quiser fazer o exame é liberado para todo mundo, de todas as faixas etárias. Principais, quem usa piercing, quem tem tatuagens, né? Que é o mais prioritário. Da faixa etária de 1945 a 85, que são a era antes que a gente tinha os exames da hepatite C, principalmente. Quem pode ter recebido uma transfusão também. Isso, e passado assintomático por elas. Então, nessa faixa etária, ou quem usa, ou trabalhador que mexe com manicure, né? Que trabalha, ou que use o serviço de manicure e pedicure sem ter feito os exames de cuidados anteriores, é de bom tom já fazer. Tá certo. Vamos para os mitos da verdade? Vamos lá. Vamos para a tela? É possível contrair hepatite na manicure. Isso aí é uma excelente frase para saber se é mito ou verdade, porque ainda tem muita gente que tem dúvida quanto a isso, não é, doutora? Isso é verdade. Verdade, gente. Então, o ideal é sempre a gente ter o seu próprio material. Então, vamos falar um pouquinho. Tem hepatite A, B e C, que são as principais, que a gente falou. 90% das hepatites são elas. Tem a D e a E, mas as principais são essas três. A hepatite que se pega por isso é a B ou a C, mais a B, tá? Que pega por materiais de utilidades, que a gente fala, tá? Então, o ideal é ter sempre o seu. E não só o material, pérforo cortante, como se diz, né? Isso. Que seria tanto aquele que empurra a cortícula, como também o alicate. O alicate. Mas os outros, aquele pauzinho de madeira também pode ficar infectado. Sim, porque o vírus, ele fica no ambiente por vários dias. Então, se você usou em alguém... Vários dias? Vários dias. Com um alicate sangrou, então isso pode ficar no ambiente. E o esmalte, que muitas vezes entrou a polêmica pouco tempo atrás, que alguns vírus podem estar presentes no esmalte também. Porque a gente imaginava que pelo cheiro forte ele tinha muita química, qualquer bichinho que caísse ali não ia aguentar, ia morrer logo. Não é comum. É mais os materiais mesmo. Ah, é? Os próprios materiais, mais do que o esmalte. Então, é verdade. Lembrando que a doutora já falou, até o final de semana tem um exame pra você fazer na rede pública gratuitamente. Se você costuma fazer as unhas fora de casa, mãos, pés, precisa sim. Até os trabalhadores, né? Quem trabalha com isso também, né? Quem trabalha com muita gente, né? É de bom tom fazer. Quem tem piercing, né? Que a gente falou, tatuagem e essa faixa etária que eu falei. De 45 a 85 é de bom tom testar. Porque poderiam pegar e a gente não tinha esses exames. Principalmente da hepatite C, que começou em 91. Esse, você está falando, é o ano, né? De 1945 até... Ah, 1985. 1985. É uma faixa etária que a gente fala, ah, é de bom tom fazer a testagem. Tá certo. Vamos lá, então? Dá uma olhada no próximo Vitor Verdade. A hepatite C pode ou não apresentar sintomas. Isso mesmo. Ela pode ser silenciosa, então, é verdade? Pode ser silenciosa e você só ter o diagnóstico quando tiver uma cirrose. Tá. Ou até um câncer, né? Hepático. Então, é de bom tom fazer os exames. Tá. Sempre pedir pra fazer. Ou ir testar na sua rede básica perto da sua casa. Tá certo. Vamos dar uma olhada no próximo. A hepatite pode ser transmitida através de um beijo. Vitor Verdade. Não. Não, Tui. Alívio pra muita gente. Gostariam, né? Tem muita mãe que fala, não, é melhor pra não pegar. Mas não adianta, não. Não pega-se por beijo. Ela, até a próxima pergunta, acho que é interessante a gente já passar, que eu já explico o quanto pega. Ah, vamos colocar, então. Coloca o próximo Vitor Verdade na tela. Esse é mito? Isso. A hepatite A pode ser transmitida por água e alimentos contaminados? Isso, então. Beijo não, mas alimentos, rio, praia, onde você tenha contato com uma água que tenha com fezes ou contaminada ou alimentos mal lavados, tá? Você pode pegar um tipo de hepatite, principalmente a A. É verdade? Até água do mar? Água do mar também, onde você tem aquela coisa de que não tem a sua esgota adequadamente. Ah, quase no Brasil inteiro. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, quando não tem essa adequação de esgota direto ali, você tem o contato com fezes, vamos dizer assim. Então, essa água, ela é contaminada. E areia também pode ser? Isso, pode ter. Outra contaminação importante pensar é que a hepatite A pode ser até com aquele que deu agora sobre a agulha que tá andando aí na... Também pode pegar? Pode pegar até A por ser contaminado. Só A nesse caso? Não, B e pode ser C também. Mas A também a gente não pode esquecer. Aquele maníaco da agulha que tá atacando, principalmente aqui na região da Paulista. Água contaminada, materiais contaminados, pode apresentar também a hepatite A. Então, isso é importante. Existe vacina. A hepatite A... A hepatite B não tá vacinada, né? Vacina. Só que não faz parte do calendário de vacina da rede pública. E é só a particular. Mas não é uma vacina muito cara, mas vale a pena vacinar. São quantas doses? Aí depende. Crianças são duas doses, adultos às vezes só com uma dose já dá, mas é sempre duas doses em média. Grávidas podem se vacinar também? Ah, a gente não libera. Normalmente a gente faz mais a B durante a gestação. Tá certo. Vamos dar uma olhada no próximo? A hepatite B pode ser transmitida através da relação sexual. Sim, verdade. A B, a hepatite B é uma doença sexualmente transmissível. Então, o que nós temos de B? Ela pega por sangue, ela passa pra mãe e criança, quando você tem uma B com atividade B crônica. Isso, passa por relação sexual e passa por drogas. E a amamentação também? A amamentação também. Só vai passar pra mãe, criança, mãe através de leite, se ela tiver B crônica, B ativa, com atividade de replicação de B. Tá. Só por contato, não, não passa. Tá. Existem as condutas, a orientação pra criança quando nasce, vacinar precoce, nas primeiras 12 horas, repetir ou avaliar um tipo de tratamento que é imunoglobulina pro bebê. Tá certo. Então, é verdade, gente. Vamos todos nos prevenir aí, né? Fazer a lição de casa que a gente já sabe o que é, né? Dá preservativo. Vamos lá. Hepatite C não tem cura. Mito ou verdade? Não. Tem cura. Ai, ufa. É mito. Então, isso é um mito. Tá? É assim, a hepatite C hoje tem vários tratamentos. Então, vamos lá. A B, se você tem só 10% de cronicidade precisando tomar remédio. A C, existe até 70, 80% de cronicidade. Então, se você pegou a hepatite C, 80% você vai ser crônico. Tem chance de você ser crônico muito maior, né? Muito maior. Então, a gente pode considerar a C a mais grave. É a mais grave, vamos dizer assim. Só que a C também tem tratamento. E hoje, com os novos tratamentos, nós temos a cura em 90%. Uau. E são tratamentos longos? Antes não era 90%. Ah. Era 50%, passou para 60%, chegou a 70%, agora 90%. Uau. Então, é muito importante. E não é não tem cura. Existe cura e precisa ser bem tratada. E como a gente já falou no mito ou verdade anterior, ela pode ser silenciosa. E levar a cirrose, que é a má funcionamento do fígado, até um câncer hepático. O que pode, no futuro, precisar até mesmo de um transplante, como a gente viu no VT. Sim. A grande maioria é transplante C. Por isso que é importante sempre a gente fazer o diagnóstico o quanto antes, né? Sim. Tem mais? Tem mais um para a gente colocar na tela? Ah, agora são as perguntas. Vamos lá. Eu vou deixar a pergunta aqui e vou dar um recadinho. A Tereza Valente. Se eu estiver grávida e ter contraído hepatite B, poderia amamentar? Se tiver a B ativa, aí é melhor não. Aí a gente contraindica amamentação. Através de exames, a gente consegue saber se a B está ativa ou não, né? Isso. Tá certo. Vamos ver a próxima. Da Alfa Aparecida. Meu marido está começando o tratamento contra a hepatite C, mas gostaria de saber se há necessidade de usarmos camisinha durante esse tratamento. Então, a C ela não é considerada muito sexual. Então, a gente não tem a discussão de contraindicar sexualmente. Pode-se pegar se fosse profissional do sexo, ou tivesse muita relação e tivesse uma carga viral muito elevada. Mas, normalmente, a gente não contraindica, não indica preservativo se só relacionado à hepatite C. Tá certo. Mais uma pergunta. Evany Souza, existe algum tipo de hepatite que faz com que a mulher não possa engravidar? Ou não engravidar é se você tiver uma insuência hepática. Se você já tiver um grau grave por outros comemorativos de dificuldade do fígado funcionar, aí sim você contraindica, mas não pelas hepatites. Não pelas hepatites ou qualquer hepatite no estágio mais avançado? Então, o avançado com cirrose, com uma gravidade que vai precisar de uma atenção muito maior, às vezes é bom segurar o mundo. Esperar um pouquinho, tratar primeiro. Isso. Mas, normalmente, não tem problema contraindicação de gravidez. Vamos lembrar, então, que hoje é o dia mundial contra as hepatites. Faça o seu teste. Que na rede pública de saúde você pode comparecer, fazer o seu teste de forma gratuita, especialmente algumas populações mais vulneráveis. Essas daí, não quer dizer que todas não possam. Todo mundo deve fazer. Mas, principalmente... Vai testar, porque esses são silenciosos. Às vezes, podem ter entrado em contato e não sabe que... Quem nasceu entre 1945 e 1980 e... 85. 85. Isso. Estou dentro dessa turma. Ih, meu Deus. Vamos repetir. Tá certo. Eu quero agradecer demais a doutora Raquel Moarec, infectologista, que esteve com a gente. Quero agradecer também a Sociedade Brasileira de Infectologia e passar aqui o site, infectologia.org.br. Vou deixar o e-mail da doutora Raquel também pra você, Moarec, com dois R's, K, Moarec Serviços Médicos, na verdade, Moarec ServiCos Médicos, arroba gmail.com. E também agradecer o Hospital Leforte, deixar o site pra você, leforte.com.br. Obrigada por estar aqui também. Obrigada. Mais importante aviso pra gente, viu? Obrigada. Até a próxima, doutora.